O governante está de olho na cidade de São Paulo, acompanhando os problemas, apontando soluções. Hoje a repórter Mayra de Djaimo está na passarela da Avenida Rebouças. Tem problema, falta de manutenção por lá. Mayra vai contar tudo pra nós. Tudo bem, Mayra? Bom dia. Bom dia, Pedro, Silvânia. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, os pedestres que cruzam aqui a passarela Eldorado, sobre a Avenida José do Matoso, reclamam de excesso de vendedores ambulantes e falta de manutenção nas estruturas. Os elevadores e escadas rolantes frequentemente apresentam problemas que prejudicam o acesso de idosos e pessoas com deficiência. A passarela liga o shopping Eldorado, na zona oeste da capital, ao outro lado da avenida. Após o nosso contato, a prefeitura fez uma vistoria e retirou os ambulantes. São três elevadores na passarela, um em cada ponto da avenida e um no meio, e instalados em 2006. E os pedestres que passam aqui no local relatam que os problemas com a infraestrutura são frequentes. Sempre a escada rolando não está funcionando, o elevador também não funciona. Está tudo daquele jeito, né? Às vezes o cadeirante, quando der para descer, não tem nem como descer. Não uso diariamente, mas várias vezes, porque eu venho muito aqui, eu encontrei, sim, quebrada a escada rolante e o elevador também. O ambulante sempre tem, sim, em épocas de festas e feriados, aí enche mais um pouquinho. A escada rolante, às vezes, não está funcionando e tem bastante ambulantes. Como a gente trabalha aqui do lado, a gente passa sempre aqui, está sempre quebrada. O elevador também. Em nota, a subprefeitura de Pinheiros confirmou que esteve na ponte, já realizou serviços de varrição e fiscalização ao comércio ambulante, e que durante a ação foi constatada a presença de ambulantes irregulares, resultando na apreensão das mercadorias. Também foi informado de que, no ano passado, a concessionária que administra o shopping Eldorado rompeu o termo de cooperação de zeladoria, e que a manutenção do elevador e da escada rolante é de responsabilidade da concessionária SP Noroeste. A gente entrou em contato com essa concessionária e eles informaram que a Parada Eldorado possui três elevadores, além das escadas rolantes de acesso, e que um desses elevadores está, atualmente, em manutenção, aguardando a troca de peças para o restabelecimento. Disseram ainda que, em situações como essa, funcionários da concessionária e seguranças permanecem no local para possíveis orientações ou condução de pessoas com mobilidade reduzida, mas essas pessoas a gente não encontrou. Pedro. Muito bem. Mayra de Djaimo com os problemas da cidade, trazendo sempre aqui no Pulo do Gato. Obrigado, Mayra. Aproveito a informar a todos que os trens do monotrilho da linha 15 Prata não vão mais contar com a presença de funcionários na operação. A partir do mês que vem, passa a operar um sistema de automação total, mas, segundo o metrô, a retirada dos operadores será gradativa e não vão ser retirados funcionários de uma vez só. E também, o mais importante, não haverá demissões. O comunicado foi feito na última semana pela empresa por e-mail aos empregados do metrô. Os trens do monotrilho já operam sem a figura do condutor, numa cabine fechada, presente, por exemplo, nas linhas estatais de metrô da maior capacidade, como a 1 azul, 2 verde e 3 vermelha. No entanto, sempre há um funcionário na operação dos trens da linha 15 Prata. Na prática, atualmente, mesmo com os trens do monotrilho, não tendo um condutor, como passageiros comuns estão habituados a ver, estes funcionários da linha 15 Prata acabam sendo os operadores dos trens. A informação está publicada no Diário do Transporte, site comandado pelo jornalista Adamo Bazani. Então, para você que usa a linha 15 Prata, tem essa novidade na semana que vem.